. 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 Mantenha reto. De leve, isso. Rotate, vai lá. Isso, vai puxando. Devagar. Nós estamos voando, hein. Positivo time, ear up, ear up. Puxa. Beleza atenção, você está voando. 400 pés, ear up. Olha lá, ear up. Agora sai direto e vai começar a seguir, ok? Vamos lá. 2,500. 2,000. Ok. Olha lá. 2,500. 2,000. Segura a minha mão aí pra vocês sentirem. Só segura. Vai posar agora, Makito. Olha lá. Flap 2 aqui. 5. 5. Isso. Book aqui, olha. Olha lá que vai aparecer o número lá. O 5 lá. Onde aqui? Isso. Olha lá o 5 lá. Isso. Põe o bugzinho aqui, olha o 5. Olhando lá. Olha lá. É a indignação. Fica calma, Makito. Fica calma. Fica calma. Está com você? Devagarzinho, mano. Devagarzinho, devagarzinho. Olha lá. E aí, tá ótimo, Makito. Segura aí no mínimo. Minimum. Minimum. Tem que ter a mão dura lá pra te ajudar. Olha lá. Tá bom tocar. Olha lá. Perfeito. E aí, Makito. E aí, ó. Deixa ele sempre descer. E aí, o start? Devagar, agora. Devagar. 30, 90, 10. E aí, isso é perfeito lá. Tocou a pista. Tocou? Tocou, tocou, tocou. Estamos salvos. Ei, MacGell, falou, falou MacGell.